Então, o problema da commission, eu acho que é o desgaste. Acho que foi dia dos namorados do ano passado, que eu tive, assim, 15 commissions pra fazer. Que eu não consigo dizer não, mas, Victor, eu fiquei doido da cabeça. A pessoa mandou, ah, eu quero baseada nessa foto aqui. Ah, beleza, eu vou fazer o meu estilo aqui com essa foto. Às vezes depois a pessoa, não, faz pra essa outra foto aqui, eu já tava quase acabando. Aí, como eu não tinha colocado as regrinhas, né, antes, eu também não sabia dizer não. Aí, eu ficava, o Justiça me ajudou muito a ser mais profissional, sabe? A ter noção, na verdade, mesmo, do mercado, como é que funciona. No curso, a gente aprende de tudo lá, né? Desde como é que entra em contato, como é que você acha o contato, na verdade, depois como é que você fala com ele. E, recentemente, eu acabei de fazer um drop de camisa daqui com a palavra égua. Deu um bom retorno, eu vendi mais de 70 camisas, então foi muita coisa. Porque eu tava participando de um concurso de ilustração, um festival de música que vai ter em São Paulo, que é o Noma de Festival. E acabou que eu ganhei. Esse é o que eu acho que é o problema das commissions, né? Que, às vezes, pode sobrecarregar. Quando, por exemplo, um projeto que eu faço pra alguma empresa, e foi também um valor bem mais elevado do que as 15 commissions que eu já fiz.